Poltrona Flex da ReCleaners, olha que poltrona maravilhosa e confortável também, tá? A gente tá aqui com ela no buclê, um buclê lindo, maravilhoso, né? E olha os detalhes, um braço mais reto, né? Uma poltrona mais reta, com detalhes bem bacanas, mas com conforto de cinema também. Nesse caso aqui a gente tá com ela automática, tá? Ela pode ser manual, mas a gente tem ela automática. Quatro botões pra ajustes diferentes, tá? As costas dela, uma poltrona bonita, né? Então ela pode ficar em qualquer lugar da casa, pode mostrar as costas também, né? Não vai ficar feio nem nada. Na questão de conforto, eu sou uma pessoa de 1,80m, aproximadamente 90kg. Ela é super confortável, tá? Os braços ficam bem confortáveis, não é um braço grandão, né? É um braço slim, mas muito confortável. Agora os reclinos, a parte mais bacana dessa poltrona, tá? Você aciona um botão e ela vai reclinando e ela reclina super bem, super confortável. O encosto dela super macio, bem aconchegante, tá? Então a gente tem um produto que dá um conforto bacana. Ajuste que é muito diferente. Nem todas as poltronas têm. Aliás, poucas poltronas no Brasil possuem esse ajuste, que é o ajuste de cabeça, tá? Então você pode ver que ela vai ajustando pro seu conforto. Então você não fica deitado, não precisa de um travesseiro. Você simplesmente ajusta no botão e vai facilitar você assistir sua TV, ler o seu livro, seu jornal ou fazer seu home office, tá? Dá um conforto excepcional. Então além do design, essa poltrona tem esse diferencial de ajuste de cabeça, que é um diferencial super bacana. De novo, poucas poltronas têm esse ajuste, que vai dar um conforto extra em detalhe espetacular. Uma marca renomada. Pra esse e os produtos, entra em contato com a gente.